Ai gente, vamos jogar nossa despedida do Urf, eu vou sentir tanta falta, é o seguinte, abaixa a assinada para te deixar esse modo, e se ela tirar a gente te processa por homofobia Antes de começar o vídeo eu vou pedir para vocês deixarem o like, para eu saber que vocês estão gostando e trazer vídeos com mais frequência Eu vou pedir para vocês me seguirem no Instagram, ano que vem eu vou fazer várias comps, vai ter comp toda semana, eu vou estar avisando por lá Eu acho que eu vou voltar para o meu Twitter né, porque nem todo mundo tem Instagram O que vocês acham gente de eu voltar para o Twitter, deixa aí nos comentários, volta para o Twitter, tenho dois seguidores Eu vou estar deixando aqui também o meu Pix, caso você queira me dar um presentinho, um apoio, um mimo Assista os anúncios até o final né, porque a mamãe agora é monetizada e a mamãe quer comprar o que? Skin Ai gente, eu estou muito triste Ninguém aguenta mais o Urf, essa é a verdade Só vem Mastery, Zed e Malfit Nossa, o Surfer vai ser só uma sugada na minha alma, tenho certeza que vai ser um vídeo de derrota Gente, como é o último vídeo do ano, tem que encerrar com ela né gente A maior operária do lacre desse jogo Ixi Vamos iluminar isso aqui Caramba gente, que primeiro eu fingi que sou uma Lucas humilde Ai, sou tão pobre Pegando o Lucas com uma Morgana no time inimigo Aham Inclusive, uma observação, nesse modo aqui eu não sei jogar de Lucas Não sei o que acontece, eu não acerto um stun e sem choro Nossa, você trocou o Malfit por Galho? E eu hein Olha lá, cancerígeno, era para você ter pegado Ai, sou tão pobre Mentira Mentira Ah, eu não consigo mudar Bom dia casadas Vai ter uma aposta, tá? Se eu perder essa partida, vocês me dão 10 reais de piques Se eu ganhar, vocês me dão 10 reais de piques Gente, eu sempre vou dizer Map espelhado é predict de derrota Ai gente, cadê meu namoro aí? Colocar uma ward para o macho casado não me puxar Ih gente, já estou morrendo Cadê a pessoa que me ajudou? Corno Eu chutei o trash Ai gente, estou amando Que a pessoa que está comigo, ó Está morta Primeira vez que ela está jogando logo Vou ajudar meu amigo ali Operário do lacre aqui de baixo Não gostei da N não Silêncio, hein Como que eu errei isso? O danão da bonequinha Eu deveria ter vindo de queimar Mas eu vim com merda de barreira Estou tipo assim Eu acertaria mais que por um real Mas ao menos por uma noite Ela vai ter esse escuro toda hora Sabe como que eu vou acertar o ult nela? Nunca Vixe, querida Vixe Ai, ninguém ficou parado Para você acertar Amar e ser amado O que é isso? É o The Flash? Eu odeio esse jogo Sabia Ah lá Ainda aumentei a skill errar Ai, eu não vou ficar contra a Morgana não Ela pode começar a chorar lá na casa dela Que eu vou bem fugir Sou bem cachorrona Tchauzinho Sua fedida Não vão atacar o dragão Aceitei Meu, por que essa Morgana está me perseguindo? Não estou entendendo Sua perseguidora Gente, mas a minha ult Meu stun está valendo centavos Dois segundos de stun e sem show Depois eu vou fazer aquele dragão sozinho Ninguém vai fazer, eu vou Olha isso Ai, ai Ai, ai Não acerto nem o escudo Morre rato nojento Hum, Brandy Você vai chorar Ou o galho vai chorar Porque eu sou o Flash Estou nervoso já Estou passando muito mal Vamos, gente, levar essa torre Que tal? Não tem assistência mesmo assim Eu chamo isso de reparação histórica Meu Deus Sabe Eu falei Se eu não quisesse Ninguém faz Meu sonho, gente Era acertar um stun Mas é o sonho dela Acertar um stun também Você não pula em mim Seu maníaco Vai fazer zonas Que eu passei tão mal Agora a minha pressão até baixou Nossa, eu vou dar uma ult Tão forte na cara de Sam Organa Que ela vai até sair viva Ai, tem que fazer o peitão ancião Meu Deus Amor eterno Você foi o inimigo E daí que eu morri Ele está morto Só que ele morreu Cinco vezes Eu morri três É reparação histórica Eu poderia ter usado os ônibus Poderia Mas eu estava o que? Tão do Por favor Dá pra fazer esse ancião, hein? Gente, não querem ganhar É pra fazer ou não? Gostaria de muito de agradecer Ao Zed E ao... Como é o nome dele mesmo? Por ter perdido Observar, gente Vamos observar o Zed Adorei Eu sei que show Vai ser o nome desse vídeo O costume dela De milhões O meu Dois segundos sem choro E eu não usei zonas de novo Porque eu pensei que eu ia sair viva E digo mais Eu bateria naquela criança ali Eu ia dar um chutão na cara dela, hein? Eu vou reportar o Zed ainda, tá? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Essa partida virou um grande enterro de novo Teve algumas reparações históricas? Teve Mas não foi o suficiente Pro meu lar crescer maior que essa derrota Eu desejo a todos vocês um ótimo ano novo, entendeu? Muito obrigado por toda a porra que vocês me derem esse ano Então é isso Um beijo do Mainlux Um beijo do Mainlux Um beijo do Mainlux Um beijo do Mainlux